Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje não estava nos meus planos, não estava nada planejado. Eu acabei de abrir o Instagram e vi uma notificação da Francine. Não, ela não mandou um direct ainda. Mas ela postou no story alguns desenhos de maquiagem para os seguidores dela fazerem. É um challenge que ela criou, Fran desenhou a minha make. Então eu decidi reproduzir uma, eu escolhi a de abelhinha, porque quem me acompanha sabe que eu amo abelha, amo amarelo. E eu acompanho a Francine já, ó, muito, muito tempo. Me identifico muito com o conteúdo dela, com o jeitinho dela. Sério, acho que a gente até se daria bem. E sim, ela foi uma das minhas inspirações para criar o canal. Admiro demais a carreira dela, toda a história dela na internet. Então, chega de enrolação, bora começar esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, já clica aqui no se inscrever e ativa o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Já deixa seu like também, que é muito importante para mim. Vamos fazer esse vídeo chegar na Fran. Compartilha com as amigas, posta no story, me marca, marca a Francine também. E vai lá me seguir no Instagram e no TikTok. E vou deixar os links aqui na descrição. Então, já estou com a pele limpa e preparada. Vou começar aplicando base. Vou usar da Revlon. Essa aqui é a cor 180. Vou colocar aqui no rosto um pouquinho. E vou espalhar com o pincelzinho da Marissa Ad, Kabuki. Vou fazendo um movimento circular assim. Aí, sempre venho com a esponjinha para dar um acabamento mais bonito também. Essa aqui é da Bruna Tavares. Vou usar o Dú de Contorno da Quindice Berenice, que tem a cor clara e a cor escura. Vou começar iluminando o meu rosto. Passar aqui embaixo dos olhos. No meio do nariz. Testa. Já venho espalhando com a esponjinha. Olho bem para cima para não acumular produto aqui embaixo. Espalho aqui no nariz. E na testa. Agora o contorno. Eu vou começar marcando aqui o meio da bochecha. Aqui. Testa. E o nariz eu contorno com o pincelzinho Língua de Gato. Pega aqui um pouquinho de produto. Puxo desde aqui de cima. Traçando um risquinho aqui na lateral. E faço o risquinho aqui no meio. Novamente esponjinha e vou espalhando. Agora vou selar a pele com pó da boca rosa. Eu uso a cor mármore 1. Tiro primeiro as marcações que ficam aqui embaixo. Deixo a pele bem lisinha. Pego com uma esponjinha e deposito. Fazer o baking aqui da lateral. E selo as partes mais oleosas do meu rosto, que é o nariz e a testa. E agora sim, bora fazer o que a Fran desenhou. Ela fez um olho gráfico amarelo com rosa dentro. Então eu vou começar pelo delineado gráfico. Vou usar o BT Velvet amarelo pra fazer. Então um pincel de delineado amacrilã. Esse aqui é o W146. Vou começar traçando a diagonal aqui de baixo, no sentido da sobrancelha. E aí aqui eu contorno o côncavo. Como se fosse o desenho do cut. Ela fez desde aqui. Então eu vou puxar pra cá também. Eu tô fazendo dois vídeos ao mesmo tempo. Pra cá e pro Instagram. Então eu tô fazendo esse lado aqui no Instagram e esse lado aqui no canal. Por isso que vai ficar tipo um pouquinho em cada. Rente aos cílios inferiores também amarelo. Então eu vou pegar com esses pincelzinhos bem pequenininhos. E passo aqui embaixo. Agora eu vou passar aqui esfumando. O rosa de dentro é bem clarinho. Então eu vou usar esse aqui da Maristade. Vou aplicar com o pincel língua de gato. E vou colocando aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E vou passar esse rosa cintilante por cima. Pra ficar mais esbranquiçada. Igual tá na foto dela. Com o pincel língua de gato ainda. Vamos com o dedo mesmo, vai. Acho que vai dar melhor. Máscara de cílios. Antes de colocar cílios postiço. Tô usando a da Bruna Tavares. Essa aqui é a BT Glam Lashes. Passa embaixo também. Cílios. Começa colando aqui no centro primeiro. Eu encaixo ele. Bem certinho. E aí é só grudar as pontinhas depois. E agora eu vou passar preto dentro da linha d'água. Vou usar o Velvet de novo. Tô passando com um pincelzinho de delinear também. Tirar o excesso de pó. Esse aqui é um pincel fofinho. Esse aqui é da Candice Berenice. Pincel de contorno mesmo. Vou acertar minhas sobrancelhas com a pastinha da Mari Maria. Eu uso a cor Brown. Aqui bem levinho. Vou esfumando sempre pra cima. E eu passo sempre embaixo também. Pra não ficar muito marcadona. Então eu vou esfumando assim. E ela não fica artificial. Preencho as falhas aqui. Escovinha. Vou finalizar a pele. Passar blush. Vou pegar esse aqui ó. Da Boca Rosa. Que é cintilante. Pego bem pouquinho. E passo aqui na maçã. Ela fez um blush bem rosinha. E bem marcado aqui. Iluminador. Vou usar da Boca Rosa também. Vou pegar este. Misturado com esse aqui. Os dois mais claros. Passo na pontinha do nariz. Aqui em cima um pouco. Em cima da maçã do rosto. A pigmentação desse iluminador aqui é surreal, né? É muito maravilhoso. Arco do cupido aqui em cima da boca. Passar um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha. Eu acho que aqueles pontinhos pretos que ela fez seria a sarda, né? Então eu vou fazer com um contorno quebrado, escovinha de sobrancelha e um pouquinho de água. Eu passo a água na escovinha. Pego os pozinhos que já estão tudo quebrados aqui. Esse aqui é um duo de contorno da Vult. Que eu moí no chão. Aí eu tô usando ele pra fazer essas sardinhas assim, fakes. E venho fazendo assim com o dedo no rosto. Fica mara. Super natural. Mais bonito do que fazer com grampo. Venho com uma esponjinha e vou dando leve batidinhas assim em cima. Só pra não ficar tão escuro, tirar um pouco o excesso. E pronto. Olha que gracinha que fica. Agora eu acho que a parte mais chatinha da maquiagem, que é fazer a abelha um pouco mais trabalhoso. Mas eu já fiz maquiagem de abelha esse ano mesmo, pra aquele emoji challenge. Então eu já sei mais ou menos como que eu vou fazer. E é só de um lado, não são dos dois. Então eu vou fazer desse lado aqui. Novamente com os BT Velvets. Vou começar com o preto. Traçar a cabecinha. E o corpinho, vou fazendo vários risquinhos. Assim. Ela é meio gordinha. Então, em formato de C. Amarelo agora. Novamente risquinho. Preto de novo. No final, tem o ferrãozinho. Então eu vou fazer de preto. Bem fininho aqui. Anteninha. Bem fininha. As potinhas dela. E a asa eu vou fazer com o BT Velvet Off-White. Vou traçar aqui. E aqui. Hum, que bonitinho. Acho que eu nem vou mexer mais, porque eu gostei assim. Ai, que fofinho. Vou passar um pouquinho de branco dentro, pra dar detalhes. Eu sempre faço isso. Aí, ó. Ai, que bonitinha. Porque, quem não sabe, eu tenho até uma tatuagem de abelha. Não gostava de abelha antes, eu tinha muito medo. Na verdade, eu ainda tenho. Porque quando chega perto de mim, já meio que vou desviando, saindo correndo. Já caí da cadeira pra desviar de abelha. Eu tenho alergia. Então, assim, o meu medo é o levar a picada, ficar com alergia e ter que parar no hospital. Esse que é o meu lado ruim. Mas depois que eu entendi a função das abelhas e a importância delas, eu me apeguei. Eu acho um bichinho muito bonitinho. Eu amo o meu também. E pra terminar a maquiagem de vez, batom é meio rosadinho também. Então eu vou usar o da Boca Rosa. Esse aqui é o Mãe. Esse aqui. E tá pronta a maquiagem. Eu amei demais. Achei que ficou uma gracinha. Amei a combinação de cores também, do amarelo com rosinha. A abelha não precisa falar nada, né? Olha isso. Eu adorei. Vou colocar a foto aqui do lado pra gente comparar. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Que nota vocês dão pra essa maquiagem. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever aqui no canal. Vai lá no Instagram porque vai ter foto da maquiagem. Vai ter reels também. Comentem lá. Marquem a Fran. Vamos fazer ela ver essa make. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.